Olá, sexto ano! Bom dia! Iniciando a nossa primeira aula de matemática da semana. Hoje, quarta-feira, dia 29 de setembro de 2021. Então, hoje é a nossa última aula do nosso mês de setembro. Quando chegar na sexta-feira, já estamos aí no mês de outubro, dia 1º de outubro. Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje? Hoje, vocês vão abrir o livro, deixar lá tudo separado, livro, caderno e estojo. No capítulo 9, a gente vai dar um pulo lá para o capítulo 9, depois a gente vai voltar para os capítulos anteriores, certo? Então, a gente tem aí o capítulo 9, na página 251. Então, se você está com o seu livro, você vai abrir ele agora na página 251. E vai ver um assunto bem legal, né? Nós vamos ter umas aulas aí com os instrumentos, com alguns objetos que vocês já conhecem, que são ou a trena, não sei se vocês já conhecem a trena ou já utilizaram, ou a fita métrica. Então, nós vamos ter algumas aulas com esses objetos, que vocês vão poder fazer bem divertido aí na casa de vocês. Então, página 251, onde tem medidas de comprimento e de tempo. Medidas de comprimento e de tempo. A gente sabe que a nossa medida de comprimento universal, você lembra qual é? Porque isso vocês já estudaram, no quarto, no quinto ano. E agora a gente vai relembrar, no nosso sexto ano, que é representado pela letra M. E aí, alguém sabe me dizer qual é essa medida? Conhecida como o metro, certo? Então, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar no metro. Então, tem coisas que a gente vê em quilômetro, que é mais comum, né? Aí vem o quitômetro, o decâmetro, que não é muito usual. Aí vem o metro. Aí temos o decâmetro, também que a gente não usa muito. Mas temos o centímetro, que nós usamos para medir as coisas, né? E também o milímetro, quando as coisas são muito pequenas. Então, tudo isso a gente vai revisar, né? Vai dar uma reforçada. E se você não lembra, é uma oportunidade para você relembrar. Então, vamos fazer uma pequena leitura. Se você está com o livro, você vai acompanhar na página 251. Se você está sem o livro, você vai somente ouvir a leitura, certo? Mas você já pode colocar aí no seu caderno, bem bonito, a data de hoje, certo? 29 de nove de 2021 e colocar aí o metro, bem bonito. O O maiúsculo, né? Isso é para representar aí o metro. Escrever a palavrinha mesmo, metro, porque daqui a pouco, algumas observações que eu vou falar para vocês, vocês vão escrever no caderno. E outras também que eu vou escrever no quadro, que vocês também vão colocar no caderno, algumas coisas que nós vamos falar sobre o metro, certo? Então, aí tem Sistema Internacional de Unidade, SI. Aí tem Breve História. A necessidade de medir é muito mais antiga e remonta à origem das civilizações. Por longo do tempo, cada país, cada religião, teve seu próprio sistema de medidas. Essas unidades de medida, entretanto, eram geralmente arbitrárias e imprecisas, ou seja, eles não tinham medidas exatas. Como aquelas baseadas no corpo humano, vocês lembram? Se mediam pelo palmo, pelo pé, pela polegada, pela braça e pelo covalho. Então, não sei se vocês já viram na disciplina de História, com o professor Rogério, certo? Se, antes, como era essa parte de medida? Lá, muito antes, nas primeiras civilizações que vocês trabalham na disciplina de História. Então, com certeza, vocês já viram o estudo das civilizações na disciplina de História, certo? Então, isso criava muitos problemas para o comércio, porque as pessoas de uma região não estavam familiarizadas com o sistema de medir de outras regiões. E também porque os padrões adotados eram, muitas vezes, subjetivos. As quantidades eram expressas em unidades de medir pouco confiáveis, diferentes umas das outras e que não tinham correspondência entre si. A necessidade de converter uma medida em outra era tão importante quanto a necessidade de converter uma moeda em outra. Na verdade, em muitos países, inclusive no nosso, né, isso, certo? E no Brasil, nos tempos do Império, a instituição que cuidava da moeda também cuidava do sistema de medidas. Então, o que é esse sistema métrico decimal? Vejam aí o ano 1789, como era antigo, na época da República, certo? Em uma tentativa de resolver esse problema, o governo republicano francês pediu à Academia de Ciências da França que criasse um sistema baseado em uma constante natural, ou seja, não arbitrária. Assim, foi criado o sistema métrico decimal, ou seja, e seria único para todo mundo, certo? Ele foi constituído em três unidades, que a gente já conhece, já trabalhou. Então, o metro, certo? O litro, que todo mundo conhece, e o quilo, certo? Que é o quilograma, né? Então, que deu o nome ao sistema e depois ele foi substituído por o SI, que é o Sistema Internacional de Unidades. Então, o sistema métrico, ele foi substituído pelo Sistema Internacional de Unidades, que é SI. Ou seja, todos os lugares que a gente for, a gente vai ter a mesma unidade de medidas. Então, nem gente vai sair ganhando e nem gente vai sair prejudicado, porque o sistema é para ser único para todo mundo, certo? Aí, lá embaixo, ele fala do método. Só que tem um desenho aí, quem está com o livro é bom, porque pode observar. Uma xilogravura de 1800, que representava as novas unidades decimais, que se tornaram legais na França em 4 de novembro de 1800. Então, aí tem o desenho e as pessoas utilizando as unidades de medida, certo? O metro. Dentro do sistema, a grandeza comprimento foi denominada metro, né? Definida como a décima, milionésima parte da quarta parte do Mediterrâneo terrestre. Dividiu-se o comprimento do meridiano por 40 milhões. Então, vejam aí. O metro, que é a nossa unidade fundamental para medir comprimento. Então, você deve estar agora na sua casa. Um exemplo. Se você estiver no seu quarto, você pode olhar agora aí e ver que tem vários objetos que a gente pode medir, né? Utilizando um dos múltiplos ou dos submúltiplos do metro. Pode ser o próprio metro, pode ser o centímetro, pode ser o milímetro. Se você está na sala, você pode observar em sua volta aí que você tem vários objetos que você pode medir. Então, independente do lugar que você está, você pode olhar a sua volta e ver que você vai encontrar inúmeros objetos que você pode medir utilizando ou os múltiplos ou os submúltiplos do próprio metro. Então, agora na página 252, ele vai falar ainda um pouquinho do metro, vai falar um pouquinho do metro, vai falar um pouquinho do litro e um pouquinho do quilo, que é o que nós vamos estudar aqui para frente. Nós vamos ver um pouquinho do metro, porque vocês já viram, a gente vai revisar. Vamos ver um pouquinho do litro, que tem os múltiplos e os submúltiplos igual ao metro. E vamos ver o quilograma, que nós vimos também que tem os múltiplos e os submúltiplos do quilograma. Que são as nossas três unidades de medidas, as mais importantes, ficando aí só de fora a unidade de tempo, que a gente também vê. Que vocês já sabem que quando eu quero falar de tempo, eu tenho a hora, o minuto e o segundo. Tudo isso já é de conhecimento nosso. A gente só precisa aprofundar e melhorar cada vez mais os nossos conhecimentos. Certo? Então, na página 252, tem aí a palavra metro, vem do grego metron e significa o que mede. Para materializar o metro, construiu-se uma barra de platina de secção de 25,3 mm de espessura e com um metro de comprimento de lado a lado. Essa medida materializada, datada em 1799, conhecida como metro do arquivo, não é mais utilizada como padrão internacional, desde a nova definição do metro, que foi feita em 1983, pela 17ª Conferência Geral de Pesos e Medidas. Antes da gente ler sobre o litro e o quilo, todo mundo sabe aqui, né? Onde é que nós utilizamos o litro, né? Onde é que nós utilizamos o quilo? Então, a gente vai falar disso também. Só que antes, eu quero que você, aí no seu caderno, onde você colocou bem bonito o metro, certo? Você vai colocar o ambiente que você está assistindo a sua aula hoje. Um exemplo, eu vou falar o meu e você vai falar o seu, certo? Então, eu estou dentro de uma sala de aula. Se você está no seu quarto, você vai colocar no meu quarto. Se você está na sala, você vai colocar estou na sala ou estou na cozinha, né? Estou, tipo, num escritório, né? Na sua casa pode ter um escritório. Então, eu vou colocar o meu, eu estou dentro da sala de aula. Aí você vai colocar todos os objetos que estão aí à sua volta, que podem ser medidos com os submúltiplos ou os múltiplos do metro. Só que antes, eu quero que você coloque aí, onde você está, certo? Um exemplo, estou na sala, ok? E você vai colocar a tabelinha do metro. Será que você lembra da tabelinha do metro? Eu quero que vocês escrevam os nomes, tá? Então, se você não lembra, o ideal é você fazer essa tabelinha sem eu dizer e sem você olhar no seu livro. Nós temos o KM, você bota aí KM e bota o nome de lado, que é que representa, certo? Aí a gente tem o HM, certo? E bota o nome do lado. E o DAM, aí bota o nomezinho do lado. Aí nós temos os três múltiplos. Aí vem o M, que é a nossa unidade fundamental, que você já vai botar aí, que é o metro. Depois você vai botar BM, CM e MM. Um embaixo do outro e do lado você bota o nome, certo? Porque eu quero a sigla e eu quero do lado o nome, certo? Então, vocês têm aí, se vocês já colocaram, KM, quilômetro, representa com K, mas se escreve com QU, certo? HM, hectômetro. DAM, decâmetro. Aí vem o metro. Aí a gente vê os submúltiplos, que são os menores, certo? DM, decímetro. CM, centímetro. MM, milímetro. Então, se você já colocou onde você está assistindo a aula hoje, já botou as siglas e os nomes dos múltiplos e dos submúltiplos, o terceiro passo é você escrever todos os objetos que estão à sua volta, que você pode medir com qualquer um dos múltiplos ou dos submúltiplos do metro. Então, eu tenho aqui o quadro, eu estou com o livro, tenho o celular, o birô, eu tenho as cadeiras, a parede, tenho a porta, tenho o ar-condicionado, tenho o estojo, tenho o piloto, certo? Tenho o chão. Então, tudo isso eu posso utilizar, certo? Um exemplo, se eu tenho um livro aqui, pequeno, eu posso medir utilizando o centímetro, né? Se eu tenho a porta da minha sala, a porta é muito grande, então, talvez eu consiga medir ela com o metro, certo? Então, eu tenho aqui também o quadro que é grande, eu posso medir com o metro, né? Se você está aí e tem uma borracha, a borracha você talvez consiga medir em centímetros. Então, você vai colocar todos os objetos que estão à sua volta e que podem medir ou com um dos submúltiplos ou os múltiplos do próprio metro, certo? Então, é isso daí que você vai fazer agora no seu caderno, ok? Aí, continuando na página 252, ele fala do litro, que é a unidade de medir volume. O sistema métrico foi chamado de litro e definido como o volume de um decímetro cúbico. O litro permanece como a unidade de uso do sistema internacional. Entretanto, recomenda-se a utilização da nova unidade, que é o metros cúbicos. Vocês lembram que significa a palavra cúbico, quer dizer elevado a 3, que vem de cubo? Cubo a gente lembra o expoente 3, como a gente estudou potência, cubo, expoente 3, certo? E o quilograma vem para medir a massa. O quilograma passou a ser a massa de um decímetro de água na temperatura. Muitos países adotaram o sistema, inclusive o Brasil, aderindo à convenção do métrico. Apesar das qualidades, certo? Não foi possível tornar universal. Além disso, o desenvolvimento científico passou a exigir medidas cada vez mais precisas. E, em 1960, o sistema métrico foi substituído pelo SI, que é mais complexo e mais sofisticado. Certo? Então, ali nesse quadradinho, tem os instrumentos mais utilizados para medir o comprimento. São a fita métrica, a trena, o metro de carpinteiro, o paquímetro, a régua e etc. Então, depois que você fez o que eu pedi para você fazer, relacionando aí a sua, o seu ambiente que você está e colocar as opções que você possa medir com os elementos aí do metro, você vai pesquisar, certo? Os instrumentos para medir o comprimento. Aí você bota aí embaixo, como você já terminou, instrumentos para medir o comprimento. Dois pontinhos. Aí você vai botar a fita métrica. Se você não sabe o que é uma fita métrica, você vai pesquisar. E, de preferência, a gente vai ter que ter uma em casa. Ou uma fita métrica, ou uma trena, para a gente poder fazer algumas atividades que nós vamos precisar. Então, a fita métrica, a trena, o metro de carpinteiro, quem não conhece também pesquisa para saber como funciona. O paquímetro, certo? Também quem não conhece vai pesquisar para ver como é que funciona. A régua, que é o que mais nós vamos utilizar, né? A gente pode medir em milímetro ou em centímetro. E, etc. Então, eu quero que vocês pesquisem mais objetos. Coloquem todos esses que têm escrito aí. E vamos pesquisar mais objetos. E vocês vão colocar aí. Lembrando que no final da aula, você vai tirar a foto. Vai enviar pelo aplicativo. E vai ganhar o seu pontinho. E eu vou corrigir e ver como você fez toda a sua atividade. Aí, lá embaixo, tem unidades de comprimento que a gente já falou. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Certo? Então, nós temos aí a tabelinha, que eu costumo chamar a tabelinha do metro. Ok? Então, a gente representa por KM, HM, DAM, N, DM, CM, MM. Tem aí a tabelinha na parte de 252. Mas, a gente não vai precisar fazer essa tabelinha agora. Porque, a gente vai trabalhar com ela mais na frente. Ainda não na aula de hoje. Aí, na página 253, tem a sigla bem direitinho. Que eu pedi para vocês colocarem e colocarem o nome. KM, HM, DAM, M, DM, CM, MM. Vejam aí as siglas. Se você não está familiarizado. Ou se você não lembra. É bom você lembrar. Certo? Agora, você vai abrir o seu livro. Na página 254, vai colocar aí classe e a data de hoje. 29 de nove de 2021. Mas, não esqueça de botar no seu livro. Certo? Porque, algumas questões, nós vamos fazer no próprio livro. Mas, algumas questões, nós precisamos responder no caderno. Porque, no nosso livro, não tem espaço suficiente. Certo? Algumas coisinhas dá para a gente resolver. Outras, não dá para a gente resolver no nosso livro. Certo? Certo? Então, abrindo a página 254. Se você quiser, você pode dar pausa aí no seu vídeo e já resolver a questão 1, 2 e 3. E, depois, eu vou conferir a resposta. Então, se você preferir, pode responder junto comigo. Certo? Primeiro. Metro, centímetro, milímetro ou quilômetro. Complete as sentenças abaixo com as unidades de medida adequada. A, a caneta tem 16, aí você vai usar o quê? Centímetro, né? Para eu medir a caneta, centímetro. Aí você bota CN. Letra B, o comprimento da formiga. A formiga é tão pequenininha que a gente pode medir em milímetro, mm. O ladrilho tem 15, o quê de largura? Ladrilho é como se fosse um quadradinho, né? Parecido aí com cerâmica. É centímetro. A altura do sobrado é de 9, altura. Uma coisa, né? Mais abrangente. Então, eu vou utilizar o método. Pode botar só a sigla, tá? Se não quiser, botar o nome. Mas aí vocês podem responder no próprio livro, quem quiser. É a questão 1. Ou então, pode responder no caderno, se preferir. Letra E. É uma estrada com mais de 21, a estrada é quilômetros, né? Letra F. Um edifício tem 43 metros de altura. Letra G. O seu pé tem 22 centímetros. A gente consegue medir em centímetros o nosso pé. Letra H. A espessura do vidro da janela é de 1,12. Por quê? Se a espessura é bem pequenininho, né? Porque o vidro, ele é fino. Então, é em milímetro. Então, veja aí se você consegue responder a questão de número 2, que é a leitura. Certo? A questão de número 2, vocês vão resolver aí, colocar o nome, certo? Antes da vírgula, eu leio a unidade que está sendo pedida. Depois da vírgula, vocês já sabem, cada casinha ocupa uma unidade. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, décímetro, centímetro e milímetro. O segundo, você vai resolver no caderno, porque não tem espaço para você resolver aí no seu livro. Aí, você bota a página e a questão. Letra A. É 123 metros, porque tem a vírgula, é a unidade em metros. Aí, só tem uma casinha. 4 decímetros, porque do metro vem o decímetro. Então, você vai escrever aí, 123 metros e 4 decímetros. Letra B. 56 decímetros e 78 milímetros, porque são duas casas, certo? Letra C. 9 decâmetros e 101 centímetros, porque depois do decâmetro, vem o metro, vem o decímetro e vem o centímetro. Três casinhas. Aí, você conta. Letra D. 12 centímetros, certo? 1.359 décimos de milésimos de centímetros, porque são quatro casas, certo? Letra E. Letra E. 42 hectômetros e 13 metros, porque depois do hectômetro vem o decâmetro e vem o metro, duas casas. Letra F. 6 quilômetros, depois do quilômetro é o hectômetro e 1 hectômetro. Letra G. 2 milímetros, 12 milímetros, certo? 12 inteiros. Aí, você não vai ler 12 milímetros. Por quê? Porque milímetros é a última casa. Então, depois de milímetros, eu não tenho mais nada. Então, você vai ler 12 inteiros, certo? Feito a gente ler números decimais. E 1 décimo, já que é uma casa, é 1 décimo de milímetro. Então, a gente vai fazer essa leitura, se teve alguns que você não entendeu, não tem problema, que na próxima aula a gente vai continuar com essa parte de leitura, certo? Questão 3. Qual é o múltiplo do metro utilizado para medir a distância entre a sua casa e a sua escola? Qual é o múltiplo do metro utilizado para medir a largura de um caderno? Eu consigo medir a largura de um caderno com cm, centímetros. Letra C. Qual é o submúltiplo do metro utilizado para medir a espessura de um anel? Se é tão pequeno, a gente consegue medir em milímetros. Letra D. Qual é o múltiplo do metro utilizado para medir a distância entre duas cidades? Distância também vai ser aí o quilômetro. Então, se você tem alguma dúvida, volta aí o seu vídeo e vê qual foi a questão que você teve dúvida para você continuar. Nas próximas aulas, nós vamos continuar com o metro. Mas sempre vai ter atividades de número decimal, de fração, de MMC e MDC, porque é o assunto da nossa avaliação, certo? Então, está na hora de você ir atualizando o seu livro, porque nós vamos corrigir na sexta-feira todas as atividades que foram passadas. E o que é que vocês vão fazer para a atividade de casa de hoje? Vocês vão anotar aí para a atividade de casa de hoje. Página 194, se você não atualizou, 195 e 197, porque a página 196 já foi passada, certo? Então, repetindo, 194, 195 e 197. Atualize os seus livros, porque vou cobrar a partir da sexta-feira, certo? Então, uma boa quarta-feira a todos, boa aula e até a nossa próxima aula de matemática.